E você, faz aqui que há mãozinha agora, vai! E o senhor, estamos no Brasil, estamos na presidão, e o senhor, estamos na presidão, o senhor, vamos lá, vamos lá! E o senhor, estou na bolsa, e o senhor, estou na bolsa, a nossa saudade vai se enxergar, É o dia do sábado, aqui na Avenida Brasília Nessa estrada, que vai pra Chiquié Que vai para a cozida do Paraná Amado pelo sorriso, hoje prefiro ver A Avenida Brasília está hoje testicada Devido ao brilho elétrico Já te perguntou Já te perguntou É saber como estou Mil vezes melhor do que você deixou O mundo girou, 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 girou